Vamos conhecer o pessoal, porque é um prazer realmente estar aqui com vocês. Obrigado, galera de Floripa, vocês são realmente incríveis, viu? Obrigado, obrigado de coração. Obrigado, muito obrigado. Vamos conhecer o pessoal, a gente não conhece. Tudo bem? O seu nome? Sissi. O que é? Sissi. Sissi, prazer. Você veio com quem, Sissi? Com os meus amigos. O que é? Com os meus amigos. Está muito ruim? Está horrível. Está bom, Sissi, não vou falar muito com você, só me fala uma coisa, vou fazer uma pergunta. Sissi. Presta atenção, Sissi. Sissi, é CC? O que é? Por favor. Por favor, o quê? Você aqui subiu no palco para participar? Não está gostando do show? Não está gostando do show? Está bom, Sissi. Senta direito aqui, vai. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier? Não está horrível. É vela? Não, por favor, delicioso. Está bom, desculpa. Seu sapato é tão bonito, obrigado, viu? Deixa eu conversar com ela. Deixa eu conversar com ela. Fernanda, você também não gostou? Fernanda, você também não gostou? Era para você sentir um cheiro diferente, mas está bom. Obrigado, Fernanda, pela presença, tá? É, fudeu. Você veio com quem, Fernanda? Meu marido. Cadê o marido? Cadê? Ah, está ali. Na hipnose. Se perdeu. O que é? Catinga? O que é? É cocô? Não, e eu? Vê se é cocô. Vê se é cocô. É cocô? Não é cocô. Desculpa. Como que é o nome do cheiro que você usa? Ah, é um perfume. Eu gosto de perfume. Você gosta? Esse cheiro é muito bom. É bom, né? Como que é o nome dele? É gostoso, né? Gostoso. É. Muito bom esse cheiro. Legal. Só para... Não, é que... É que ele estava fazendo show lá no palco. Você veio para cá? É por causa do cheiro. Oi? É por causa do cheiro. Ah, eu passei ali na frente. Passou aqui na frente. Eu gosto muito de cheiro. E o teu cheiro é muito bom. Obrigado, cara. Depois eu te conto, tá? Só para não atrapalhar muito o show. Senta ali para não ter problema. Isso. Depois eu falo para você, tá? É, já já ele fala, já. E é bom, né? Porque encosta, ele fica o cheiro. É muito bom. Encostou, ele fica o cheiro. Pega o cheiro nos outros. É, depois a gente conversa, rápido. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Arthur. Vamos lá aqui. É, é bom. Espera aí, espera aí. Qual que é o seu nome? É Saluan. Saluan, espera só um minutinho, Saluan, que a gente já vai resolver o seu problema aí. Eu consigo um frasco depois para você, beleza? É porque ele passou aqui. É bom, é muito bom. Mas a gente já vai resolver esse B.O. Vou pegar um frasco lá para você. Tá, cá, já vai resolver. Seu nome mesmo? Arthur. Arthur, seja bem-vindo. Arthur, veio com quem? Com a minha família. A família. Cadê a família do Arthur? A mãe aqui, o pai ali, isso. É isso? É. Ah, então seja bem-vindo, viu? Tá bom? Qual que é o seu nome? Ana Luíza. Ana Luíza. Tudo bem, Ana Luíza? Ana Luíza, você veio com quem, Ana Luíza? Com a minha família. Cadê a galera da Ana Luíza? Tá bom, tá ali. Ah, a galera de frente ali. Deixa eu te perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Cinco mais cinco? Cinco mais cinco, é simples? Levanta as duas mãos assim, ó. Levanta as duas mãos. É simples, uma conta simples. Essa mão tem quantos dedos? Cinco. Essa outra? Cinco. Então, cinco mais cinco? Dez. Dez. Dez, é fácil, é. Coisa simples. Ana Luíza, levanta aqui assim, ó. A outra mão também. Conta em voz alta para você ver que tá certo. Vai lá. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Bete? Bete? Bete, Bete! Bete, cacete. Não, depois dos... Do seis é o quê? Oito. Bete? Nove. Dez. Onze. Aí, onze. Você tem, tem onze dedos. Você tem dois a mais que o Lula. Você tem uma vantagem enorme aí, viu? Dois a mais que o Lula. Tá errado, né? Tá errado, não tá? Tá errado. Seu nome? Isabelle. Isabelle. Tá bem errado, né? Você é de onde, Isabelle? Tá aqui de Floripa mesmo? Não, eu sou gaúcha. Ah, você é gaúcha. Ah, eu percebi. O pessoal do Rio Grande do Sul é bem melhor. Você é daqui de Floripa? Oi? Você é daqui de Floripa? Não. Você é de onde? De Guarapuava. Ah, eu não conheço nada aqui. Fica aonde? É Santa Catarina também? É Paraná, mas não tem nada pra conhecer, não. Ah, não tem nada. Não tem nada. Por isso que lá o pessoal tem onze dedos, né? É. Tá faltando, né? Tá sobrando, na realidade. A Branca de Neve. Você sabe a Branca de Neve? Branca de Neve e osso. Quantos anões tinha? Bete, anões? É, Bete, anões. Tá certo. Não é? Quem não sabe... Primeiro, aprende onde isso? Aonde aprende? Escola. Escola. Quem não sabe, o que que é? É Bete? Não, quem não sabe? É burro, é isso. Burro é você. Não, não. Quem não sabe? Mas você tem onze dedos. Tome. Sou diferente. Ah, é diferenciada. Ah, entendi, entendi. Tem aquele espião conhecido, né? Você sabe? Conhece o espião, aquele James Bond? Qual que era? O 00? Bete. 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 Aprendeu. Tá certo. Acertou, né? Acertou. O pessoal de Guarapuava aprende rápido. Você veio com quem? Com a minha mãe. Cadê a mãe? Tá legal. Legal. Obrigado, 00Bete. Você foi bem legal. Vai lá, ensinou bem. Vai lá, ensinou bem. 3, 2, 1 Olhos abertos, olhos abertos Tudo bem, irmão? Que isso? Seu nome? Henry Henry, você veio com quem? Com minha esposa Cadê a esposa? É normal ele dançar assim? Você gosta de dançar? Não, muito Mas você atrapalhou bem o show Atrapalhou bem O show é de hipnose, não é de dança, irmão Foi bem mal Tá, atrapalhou Senta aí Palhaçada, viu? Senta aí Não pode, viu? Porque é normal A gente solta a música pra vocês se divertirem A pessoa tem vontade de dançar Mas na verdade não pode, tá? Porque atrapalha muito o show O show é de hipnose, não é de dança Só que quando a pessoa quer dançar Atrapalha muito o show Atrapalha demais E a pessoa quer dançar Atrapalha o show Atrapalha muito o show Atrapalha muito o show 3, 2, 1, olhos abertos Olhos abertos Passou do limite Não dá É Irmão, não tem jeito Eu vou te colocar de castigo, tá? Porque não dá pra você continuar no show Porque você tá atrapalhando muito Ô, Sani, você leva ele aqui, ó Palhaçada isso aí É, hein Tá ali, ó Não respeita o show Vai lá Puta que pariu Aqui deu um B.O. geral O que aconteceu? Peraí, o que aconteceu? O seu nome? Isadora Quem que te beliscou? O quê? Quem te beliscou? O que aconteceu? Não fui não Você veio com quem? Com meu namorado Cadê a namorada? Ah, tá Puta, tá lá no fundo É Senta aqui, ó Senta nessa cadeira aqui, ó Pra ninguém te beliscar Seu nome? Isadora Ah, Isadora Quem te beliscou? Tu me beliscou Tu me beliscou Você queria falar alguma coisa? Posso trocar de lugar? Pode Você veio com quem? Seu nome? É Daiane Daiane, você veio com quem? Eu vim com as minhas amigas As amigas O que aconteceu? Você quer mudar de lugar? É Ele beliscou minha bunda Seu nome? Eu beliscou minha não, tia É que ele é criancinha Ele gosta de arte Ele belisca bumbum Ele gosta de arte Tem que dar um voto, né? Porque é uma criança Tá brincando É, uma criança O que que é? Cadê minha mãe, tio? Quem veio com ele? Cadê a mãe dele? Qual é o seu nome? Qual é o nome dele, Edu? Pablo Pablo? Cadê? Quem veio com o Pablo aqui? Cadê? Cadê? Ah, é ele Ah, é o Pablo Amiga, mas tá lá no fundo Ô, Pablo, não pode beliscar Não podia ter vindo aqui no palco, né? Você tem quantos anos? Eu não beliscei, tem sim Vem cá, chama ele aqui Vem cá, deixa ele Vai lá, Pablo Vem cá, você não pode beliscar os outros Vem cá Não, vem por aqui, ó Vem por ali Vai por ali, que tem uma escatinha Uma escatinha Ali no canto Você sacou tudo? Ah Vem cá Foi você? Não, não foi eu Tá aqui Não, não pode Não, não, não pode Não, não pode Não, não pode Não, não pode Música Vai, 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 vai 3, 2, 1, olhos abertos Olhos abertos O que aconteceu, irmão? Você tava de castigo lá Tava lá na cadeira Eu sei que você tava na cadeira Tá meio cansado, show de hipnose Era pra relaxar, você tá meio cansado Um pouquinho Senta aí, vai, vai dar uma chance pra ele, vai O que foi, irmão? O que foi, tio? Peraí, tem gente a mais aqui Tudo bem? Seu nome? Ah, é eu Puta que pariu Agora fudeu Peraí Peraí, seu nome, qual que é? Ah, é eu E seu sobrenome? U Você veio com quem é eu? Com a minha esposa Qual que é o nome? Ah, cadê sua esposa? Tá ali Qual que é o nome da sua esposa? Fernanda Fernanda, e o sobrenome dela? Da Silva Da Silva o quê? U U U U U U U Você tá casada há quanto tempo aí, ô? Vinte e nove Vinte e nove, tá Naqueles momentos mais íntimos que você tá com a sua esposa Ela te chama Ela te chama como? U Vem uivar, né? Meu lobisomem Meu lobisomem Vem cá, peraí Aí, ô Aí, ô Você é conhecido nas redes sociais, não é? Sim Você é Qual que é o seu arroba? Arroba U Arroba U É arroba U Vem tirar uma foto com a gente Vem cá, vem cá Vem tirar uma foto Vamos tirar uma foto com a aí, ô Porque a gente precisa postar nas redes sociais É legal aqui a gente postar Famoso Peraí Ah, vai lá aí Isso Vamos só organizar ali, ó Obrigado, viu? Puta, que prazer ter você aqui Senta aí, ô Você marca lá, gente, depois? Cagou pra mim Falta gente aqui, ó Tudo bem? Seu nome? Mariana Puta, que pariu Você veio com quem, Mariana? Com os meus amigos Puta, cadê os amigos da Mariana? Você é amiguinho dela? Você é amigo dela? Não Não? Porque ela é criancinha também É Peraí, Mariana, vem cá aqui, ó Senta aqui no meio, aqui, ó Vamos jogar o pó aqui, ó É, vamos ajeitar ali, André Mais uma ali, ó Vem cá, ó Sobe ali, ó Pra não ter problema de beliscão, vai Por ali, por ali Tem que ser sempre pela direita Isso, senta à direita aí Isso Segura aqui Não fui eu Peraí, senta aqui Vamos jogar o pó, ó Olha só que legal aqui, gente, ó Eu trouxe aqui Um pó Chamado pó hipnótico Agora limpou o suor Toda vez, gente Peraí Deixa eu explicar aqui na frente Que é mais fácil Ó Senta aqui juntinho dela, é isso Eu trouxe aqui, ó Presta atenção aqui, vocês Aqui da frente, ó Trouxe um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó No rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso De hipnose imediatamente Ai É gostoso, né? É muito bom Peraí, só senta direitinho Eu te conto Só senta direito Isso Isso Vai cheirar lá na cadeia Aqui Pra cima de mim Você viu, né? Tem volta Tudo bem? O cara Atrapalhou pra caramba O show Saiu dançando Nunca mais dance Tá rindo, né? Tá rindo, né? Tá rindo, né? Ai, complicado. Essa aqui tá com o B.O. Tudo bem? Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Você quer conversar comigo ou quer dormir? Ui! Tá bom. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Pode abrir. Eu vou jogar o pó hipnótico na sua mão. Sua mão tá cheia de pó. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto que a gente não conversa. Senão a gente vai ficar conversando a noite inteira. Você que decide. Abre a mão. Come on, samba de pó.